Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você anotar Pra quem sabe ler um pingo é letra eu posso decifrar Ser jogo de amor Também ser jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz amor com você Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez A vida se precisa A vida se precisa for A vida se precisa for Faz ele de uma vez Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa de saco pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de xampu Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem, você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa de saco pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de xampu Esse amor molhado Esse amor molhado faz tudo acontecer Você me deixa de saco pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas o seu corpo nu Eu cubro com espumas o seu corpo Essa canção não é mais que mais uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica, sem procurar a justa forma Do que me vem de forma assim tão cadalosa Te amo, te amo Eternamente te amo Se me faltarves, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo E a solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Eu falo Eu falo Quando me acumulas De amor De amor De amor Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando um credo Que tu me ensinastes Olho Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Bruno Marrone Yolanda Yolanda Você Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com o beijo Dou o troco Você sabe Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Agora é com vocês Bruno Marrone Vida, mano Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Obrigado Diego e Vitor Hugo Obrigado Bruno Marrone pra aceitar o convite e cantar essa moda linda com a gente Falou menino, sucesso pra vocês Oh, moçada Obrigado a vocês, viu? Muito obrigado Obrigado mesmo Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Nem revelar Nem revelar ao mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza nem diga um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza nem diga um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Não sabe quem vai ficar ivão é que a paz ... Obrigado, Garrett! Obrigado, Shakespeare! Obrigadonement muitoöm! Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteia Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Pra ser a dona e pra dominar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você tem uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão O carinho de vocês Para os nossos amigos Nossos irmãos César e Paulinho Boa noite Boa noite Obrigado Boa noite Hoje eu fim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Se me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais E falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo 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 Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu Sei não devia dizer Disse perdoar Bem que eu queria Minha cara Minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo 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 Daquele momento Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Seu jeito frágil De se dar Sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois Sabe tudo de nós dois Faz saudade Que se toca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce Que se toca Faz saudade Diz pra ela 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 Falecer Diz pra ela 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 Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? No amor há momentos que temos que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o é de mim Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito Pois desse jeito eu não estou aguentando Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Para enxergar o quanto ainda te amo Para enxergar o quanto ainda te amo Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marinho Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Para enxergar o quanto ainda te amo Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra eu posso decifrar Se é jogo de amor Também se é jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor por você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu Sou eu Sou eu Sou eu Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu Não sou eu A vida se preciso for A vida se preciso for A vida se preciso for Faz ele ver Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Você me dá um beijo Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu O seu corpo nu Eu cubro com espumas O seu corpo nu Eu cubro com espumas O seu corpo nu Essa canção Essa canção é mais que mais uma canção Quem dera Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Romântica Eternamente Eternamente Te amo Eu cubro com espumas Eu cubro com espumas dataset Tu Seja acompanhada Por isso as vezes Seja acompanhada Sei que necessito Eu cubro Eu cubro Eternamente eu como Quando te vi Eu vei que estava certo De que me sentiria a descober A minha pele faz espinhos poucos Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol De cada dia Rezando um credo Que tu me ensinastes Olho o teu voce Eternamente 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 Hoje Passa pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você Sem você É impossível É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui Do meu peito Volta Volta e vem Vem dar um jeito Nesse desacerto Do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir Pra mim mesmo É caminhar sem rumo A esmo Pois você ainda É minha direção Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei E eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? E eu busquei outra saída